Junho é o mês da diversidade sexual e de gênero. Neste período, a Rede Minas vai exibir uma série de reportagens com essa temática. A intenção é ampliar a discussão para combater o preconceito. Hoje a gente conhece o Mães pela Diversidade. O projeto, que já existe há um ano em Minas, apoia mães com filhos LGBT. É através das redes sociais que o preconceito vai sendo desfeito e se transforma em laços familiares cada vez mais fortes. A reportagem é de Aline Scarponi e William Félix. O vídeo feito pelo coletivo Abacaxi mostra a emoção dos pais de noivos homoafetivos durante o casamento dos filhos, em pleno carnaval. Nós somos família, nós amamos vocês. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Mas o acolhimento visto no vídeo nem sempre ocorre de forma imediata e muitas vezes a falta de entendimento se transforma em atos de violência. Por isso, depois de vivenciar a descoberta da homossexualidade do filho, Miriam assumiu a coordenação do projeto Mães da Diversidade em Minas Gerais, que já reúne 100 participantes. Pelas redes sociais, a troca de experiências e a ressignificação da maternidade. O que a gente faz é uma provocação com a mãe. É muito importante essa reflexão da mãe. Porque quando o filho chega ou filha chega, mamãe, eu sou bissexual. Mamãe, eu sou gay. Mamãe, eu sou lésbica. Mamãe, não estou me cabendo dentro deste corpo. São situações que ele está tendo uma confiança para te levar a isso e ele está esperando o seu amor. Então ele vai te contar quem ele é. É nessa hora que você vai contar que mãe que você é. Atualmente, várias campanhas de combate à homotransfobia têm se destacado. Mas só no ano passado, 179 pessoas foram mortas por puro preconceito. Uma vítima a cada 48 horas, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A sociedade é muito cruel. É muito. Essa preocupação de violência a gente tem. Mas a gente tem que lembrar que o tempo inteiro a gente lida com a violência na rua. Agora os filhos da gente são mais alvos. Então por isso essa preocupação. Agora, é importante a sociedade aprender que a humanidade é diversa. Estar aberta à diversidade foi exatamente o que fez Miriam ajudar o filho a ter coragem de revelar o que sentia. A pré-adolescência, a adolescência, eu sempre vi que o Fernando se portava de maneira diferente. O gosto dele era diferente dos outros meninos. E das outras meninas também. Ele era uma pessoa. Então, eu vim acompanhando até que eu, não rotulando, acreditei que o meu filho era um gay. Um dia eu reparei que ele não conseguia falar dentro de casa quem ele era. Então, ele começou realmente a ficar mais recluso dentro do quarto. Até que um dia eu chamei ele, perguntei para ele se ele tinha certeza da orientação sexual dele. E ele falou que não. Eu só perguntei, quer ajuda? Ele falou, quero. Aí eu falei assim, então vou arrumar um psicólogo para você. Pouco a pouco, o Fernando compreendeu que havia espaço para ser ele mesmo. No momento que você tem a abertura de compartilhar o seu eu como um todo, a sua relação também se intensifica. O afeto se intensifica, o companheirismo se intensifica, a vontade de fazer coisas juntos, a vontade de ir para cá, eu que saí de casa, né? Alguns anos já. De ir para a casa dos meus pais, de ser ótimo ir para a casa dos meus pais. Não é nenhum problema. Para mãe e filho, a relação de sinceridade e o acolhimento da família é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais respeitosa e de uma vida sem traumas. É muito importante para esses filhos e para os filhos que estão chegando, todas as famílias saírem do armário. Sair do armário, gente, é libertador. Porque é a hora que você sai e olha para todas as pessoas que te olharem de frente e mostrar que você é igual a ele. Seu filho é igual o dele. O seu filho tem tanto direito quanto o filho dele ou dela. Aceite-se primeiro, que o resto vai acompanhar. Mas entenda também que é necessário paciência. Porque toda relação precisa ser cultivada. Então, não espere que as coisas sejam instantâneas. Eu tenho orgulho, orgulho de ser mãe de um gay. Tenho. E fico imaginando a vergonha que muitas mães têm de terem tido filhos políticos, como a gente vê nessa cidade.